Olá telespectadores, bem-vindo novamente em meu programa Jornal Semanário, onde assiste e fala informações importantes quando o Timor-Leste acontece durante a semana e a dia. Hoje eu ofereço a boa notícia com a Comissão Especializada e o Parlamento Nacional a que discute a especialidade alteração pacote e petro-lífero no nosso governo, se forma a equipe investigadora que o processo de investigação para a casa do Axoloc, durante a semana, continua a ser polêmica. Tirem aí e te acompanhem muito. O Parlamento Nacional aprova na pacote de legislação de justa a baratificação fronteira marítima e a fase de generalidade. A pacote de legislação de justa a baratificação fronteira marítima, o Parlamento Nacional aprova e a fase de generalidade e a quinta lorunça nulo resingue o fulenzulho. Mas durante a discussão, o Parlamento Nacional, que está contra o caso de bancada a oposição, que considera necessário alteração da legislação, que o lei tributária no fundo petro-lífero, inclui legislação de petro-lífero, que está satisfaz com a empresa Bootsira. Tamba sabe que a empresa nebe foi assessora para o governo, propõe alteração nebe a minha reina necessária para a lei do fundo petro-lífero ou a lei do atividade petro-lífero. A medida que o que é necessário, eles são precondições para a ratificação do tratamento. Ihabibam, eles são chefe bancada de senhora do Arte Nunes Sintetristi, ou a samba bancada de Fretilin, vota contra pacote de legislação refere, não considera Fretilin, halua sacrifício e marri um resingue nebe mate também independência. Ami, acaracláquem, catac, Partido Fretilin 2000, halua antia, ema atos rua resing, at, ah, rio, calma, rona de dia, rio, calma, calma, com o tempo de concluir. Rio, atos rua resing, nebe fo, sirne, vida, ori ita, sirne, goza, independência, ou inora. Ema, sirne, mate, tamafiar, Fretilin 75, nebe organiza povo toma, onde consegue resiste, onde é princípio, ato defende o congresso. E a Sorin Seluk, antes termina a sessão de discussão, ministro presidência, conselho ministro, Azil Pereira Hateten, povo timor-leste, tem que apoio no contente e o esforço, nem bem a representante especial governo, no assunto petróleo, Xanana Guzmão, também consegue liderar o processo de limitação fronteira marítima no processo toma que ligou para o projeto da semana. Timor-leste é sorte, primeiro porque é líder nessa carreira relacionada com o irmão. Visionário, teimoso, da Roma Tukumeza e a comissão da Roma Walkout. Processo é difícil, não é? Complicado. E a nessa mais, destino deputado, Gilman Foyatete, e te la Roma, e te repuntos de pessimismo. Por, de facto, o luta, o raio de André na Austrália. Mas tem que naem, tocam batocam. Melhores universidades do mundo. Raio Rico Tevdeves, controla 10% do planeta. Nem eu boto tudo. minérios mais ricos do mundo e o segundo maior deserto do mundo. Simpson Desert. Lei nº 5, para a quinta, primeira alteração, lei fundo petrolífero, passa a votos a favor, Ratnolo, contra do Anulores em Toro, na abstenção Ida. Inclui lei nº 6, para a quinta, primeira alteração, lei tributária, passa a votos a favor, Ratnolo, contra do Anulores em Toro, na abstenção 0. Inclui regime laboral migratório, passa a votos a favor, Ratnolo, contra zero, na abstenção 0. No Nemos, lei atividade fundo petrolífero, passa a votos a favor, Ratnolo, contra do Anulores em Toro, na abstenção Ida. Fátima Pereira, e o Lugaios, e amém. Representante Especial Governo Timor-Leste, para o assunto petrolífero, Cairala Xenana Guzmão, Rácele Foma Cas, Rácele Bancar Fritlin, e a Loura Daruac, apresentação, matéria, lei cirana B, ato ajuste, a gratificação de limitação, fronteira marítima. Representante Especial Governo Timor-Leste, para o assunto petrolífero, Cairala Xenana Guzmão, expressa emoção, e como foi no Parlamento Nacional, vai ingerir a moça intervenção, Rússia Bancar Fritlin, e a intervenção, deputado, Bancar Fritlin, António Bianco, sugere, líder nacional, e que a gente consulta, vai ingerir a qualia, com o interesse povo, no Estado Timor-Leste. Mas, intervenção, deputado, representante Especial Governo Timor-Leste, para assuntos petrolíferos, Cairala Xenana Guzmão, responde que era sua emoção, no qualia, Rolian Macaz. 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 O qual é? O qual é? O qual é? Claro, o qual é? Ele acompanha ele, por natureza, por natureza. Agora, o que está falando é que ele fala... E o que ele fala é que ele fala é que ele fala assim. Ela arruma e dizia que ele fala malu, mas depois é que está no Facebook, é o Nenenteatro Ida. É o meio do teatro. O que é que se morra? Seja a lei, não é? 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 Zulito Siménez, Elio Gaio, Zémen. 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 Zulito Siménez, Elio Gaio. Zulito Siménez, Elio Gaio, Zémen. 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 Zulito Siménez, Elio Gaio, Zémen, Elio Gaio, Zémen. Zulito Siménez, 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 Elio Gaio, Zémen. É uma situação e a proposta, a segunda proposta, não chamar na União. A água, mas a grita continua. Tuir calendário, governo timor-leste, liu-russe acordo nebe-halo-onar o governo austrália-katak e a lorontolo nulo fulang-agosto-tinang-ne, tam-a-ia vigor, ratificação, delimitação, fronteira marítima-nian. Azinha Lola, elu-gaiu, zi-amén. Comissão Especializada e Parlamento Nacional, a rua discute, faz especialidade, ou se alteração, pacote, lei petrolífero, nebe-se ajusta, ratificação, fronteira marítima. A foi em aprovação e a generalidade, pacote, legislação, petrolífera-ne e a plenária quinta-feira, Calan, Comissão Especializada, Cira, nebe-responsabiliza-se a discussão, alteração, lei-ne e a sexta-feira, ne, continua a discutir a especialidade. Presidente da Comissão CNB trata assunto de finanças públicas, Fernanda Lai informa, e a partir da der, Comissão Consegue Aprova-Una Lei Conobap Fundo Petrolífero, a foi em continuo a discutir a aprovação da lei de estabilidade tributária. Por exemplo, essa lei tributária, nós temos que harmonizar. Então, o lucro, isso é mudado como royalties, mas agora, lá é o sete royalties. Mas, bem, impostos, sei lá, não tem Timor-Leste, e, então, tem a lei do Nii. A gente tem que ter um tratado do mar Timor-Fong, e a lei de balu, que tem que caducar, e a na batamba, e a transição ainda não é, então, é a lei do Cicela. Nem a cara que lakui, Timor-Leste, e a lei hat, mas tem que altera. E a Austrália, assim, a gente tem que ter um tratado do mar Timor-Fong, e a lei de balu, que tem que caducar, e a na batamba, primeiro, a gente tem que ter um tratado do mar Timor-Fong, e está lá com cinco milhões, fulano, fulano, e, então, a gente tem que ter um tratado diretamente, mas tem que ter um tratado do Estado. E, então, é primeiro. Segundo, a gente tem que ter um funcionário, não é, serviço, e a taxa Timor, mas tem que ter benefícios que o sindicato Sira, e a gente luta desde a terceira legislatura para alterar a lei, não é, ou em Loro, e também, Sira-se é também o benefício, se anessam, ou trabalhadores estrangeiros. Como a tributação, claro, que ainda aqui há impostos, ou impostos, ou, ou, se ela com a taxa, que também sai de direito do Timor-Leste, não é. O pacote de legislação, aprova uma, e a fase de generalidade, na lei número 5, para a quinta, primeira alteração, lei fundo petrolífero, passa o voto a favor, rat nulo, contra a rua nulo recinto, no abstenção, IDA. Inclui lei nº 6,5ª, 1ª alteração, lei tributária, passa-nos votos a favor, Ratnullo Racing Ida, contra o Anullo Racing Tolo, no abstenção zero. No Nemos regime laboral migratório, passa-nos votos a favor, Ratnullo Racing Ida, contra zero, no abstenção zero. No Mostlei atividade fundo petrolífero, passa-nos votos a favor, Ratnullo, contra o Anullo Racing Tolo, no abstenção zero. Fátima Pereira, Elugaio, Ziamen. Primeiro, Ministro Tauru Matanruak, hackei rekon a carta para Presidente Repubblica, Huni Kuntiudu, silhala extensão para mandato Presidente Autoridade Regio Administrativo Especial Iku Siambenu, Maria Alcadiri. Lia hirakne hattoon hausita Tauru Matanruak, hafung engkontro semanalho Presidente Repubblica, Francisco Guterres Luolo, ia palasiu presidensial Nikololo Batu, Baru Pitedili. Sefi Guverno Tauru Matanruak, ia lorong sanres lima Fulan Julio tinangne, simukarta usi Presidente Regio Administrativo Especial Iku Siambenu, Maria Alcadiri. Conteudu, si karta refere kataik, Maria Alcadiri, nina mandato, nudar Presidente Regio Administrativo Especial Iku Siambenu, seremata ia lorong tanresengida Fulan Julio tinangne. Tambene, sefi Guverno, hackei rekon a carta para Presidente Repubblica, Francisco Guterres Luolo, konekonteu dukatek, silahal oestensiang bakargu mandato Presidente Autorari Regio Administrativo Especial Iku Siambenu, no zona Especial Ekonomi Sosial Merkado. Sr. Dr. Maria Alcadiri, nina musak karek karta de pahal, dia 15 de pula in dene, atetik katerni mandato iha dia 31, dia 31 ramata, nyesesan ni mandato. Hau musak karek karta de pahal, soa selensiang, soa Presidente da Repubblica, atetik, tata ke lai hentensiang, athalo extensiang paa mandato, Sr. Dr. Maria Alcadiri. Além de danes, Sr. Presidente da Repubblica, simo mos, lei nebe foi dar ao Parlamento alterações tamenei, e assuntou-lo que era que Sr. Presidente se estuda, se arreia, o ensama, e a passo mai oene, a decisão saída, e terreno. Mas que goberno la hala extensiang bakargu Maria Alcadiri, mai betou orasne, goberno sedauk figir figurafong, ruma atutroka Presidente Autorari Regio Administrativo Especial Iku Siambenu. Napoleón Saver, Tito Livio, XMN. Primeiro-Ministro, Tauru Mataduak orienta, Ministro de Transporte e Comunicação, ato prevê Orçamento Geral do Estado, Tinari Rua Rua Nulo, onde só será o Rai. Intensão, se o governo orienta, Ministro do Transporte e Comunicação, para o Rai Barcasa Tercero, ato facilita no apoio servisio socialnian, roditula equipamentos, konstrução no sasang necessidade básico lihusi transporte maritima. Rai Rai Nulo, se itula Comunidade Timor Antomak, roditula sasang ba munisipiu Sira. Ministro Transportes no Comunicação, José Agustino da Silva, ato asunto, ato informa pelanuação, Minister Unian, da Primeiro-Ministro, Tauru Mataduak, e Palas de Governo. Transporte Marítima, orientação socialnian, Primeiro-Ministro Nia, ato prepara roai, roai barcasa, roai barcasa tolo, para o Nuneb, ele facilita materiais de construção, ajuda a população, facilita materiais de construção, com necessidade básica, para o Nuneb é polo, que o Nuneb é preço irá, preço irá, para o Nuneb é terreno, áreas remotas, não é preço irá. Então, o ensame que estabele subsídio, subsídio para transporte, para facilitar a população, o normaliza preços irá. Preço, necessidade básica. Preço, necessidade de construção, matéria de construção. Preço, necessidade de construção, matéria de construção. Preço, necessidade 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 de construção. para o Conselho de Ministros. Para o Conselho de Ministros, 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 para o Conselho de Ministros. Depois de encontrar a próxima semana o Presidente da República, eu tenho uma informação, eu tenho uma informação. Também falamos que a gente tem a polri indonesia, a gente tem a autoridade central do Ministério da Justiça indonesia, quando a gente está aqui, então eu tenho uma informação. Antes de fazer o caso, a gente tem uma detenção polri atambua, a gente tem que compartilhar o mundo, e eu tenho uma informação, e eu tenho uma informação, mas confiar sobre a droga ou tipo estase e se não cair no mundo. Abram, Abram, Jacinto Fuka, GMN. D. Virsílio do Carmo de Silva de Beateta em conflito no Bacontece e Timor saiu na anessã cultura timornian Também é bispo Rússubá Fuençá e Sira Ato Amores Cultura Adomimalo Rúdi Cria Paz D. Virsílio do Carmo de Silva 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 O sacramento Idané marca a presença do Espírito Santo O sacramento Idané marca a presença do Espírito Santo O sacramento Idané marca a presença do Espírito Santo O governo temor-leste, o governo temor-leste, o governo temor-leste, é uma soberania, não há limites. Se a gente tem que se julgar, se a gente tem que se julgar, se a gente tem que se interromper, se a gente tem que se rezar, se a gente tem que se rezar, agora se a gente tem que se rezar. Se a gente tem que o Sr. Procurador-Geral da República, Bató-Zacarta, Bakulia-Kapolri, Bakulia-Ministro da Justiça indonesia, não é? Se a gente tem que o Estado Timor-Leste, tem que defender dignidade, o direito fundamental para a cidadania. Quando a declaração, advogados, senhores da maioria indonesia, não tem que se rezar, 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 não tem que se rezar. Agora tem que ser, tudo, provas, não tem que se rezar, não tem que se rezar, não tem que se rezar. Mas, se derrotar si rezar, não tem A CIDADE NO BRASIL 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 Equipa conjunta é composta-se de Comissão Anticorrupção, Comissão Função Pública, Provedoria de Direitos Humanos na Justiça, do nosso Inspetor-Geral Estado Francisco de Carvalho Ratete. Inspeção da Nessã Surpresa, em São Governo de Sirenebi, equipa conjunta identifica antes para a inspeção. O Reino identifica problemas de trabalho, mas ainda foi a invasão para a atenção de dia. O objetivo é prevenir a deficiência, o Eduardo evita, o prevenir, o governo comete, a corrupção, suborno, sinistência. A gente tem que promover a boa governação e a instituição, mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. Ajunto comissário Cáculo Luiz Oliveira Sampaio Ratete, durante a inspeção, Surpresa Ne, equipa conjunta identifica indícios rumo, se elabora relatório conjunta no cerrado de discussão com o diretor Cira Rodiradia. A gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, e a gente tem que discutir resultados, tem muito a indícios do cerrado nível diretor de Cira, a gente recomenda para Cira, não se pedestrianiza o caso ou a gente tem que fazer das lacunas, fraquezas, deficiências do casque. Se um documento que se produz, a gente tem que fazer a situação relevante. O CERA-UF после 1915 está emoyada, e se общем. Celestina Teles, Dilma Schonze töεται, Ziamén. O Primeiro-Ministro da Ormã-Tanrua orienta o Ministério da Administração Estatal do Rádio Sistema BEMOS na comunidade e a área rurais. O Primeiro-Ministro da Ormã-Tanrua orienta o Ministério da Administração Estatal do Rádio Sistema BEMOS na comunidade e a área rurais no Né Povo Roto Belacê Suba BEMOS. Além do Rádio Sistema BEMOS, o Primeiro-Ministro da Ormã-Tanrua orienta o Ministério da Administração Estatal do Rádio Sistema Habitação no apoio à agricultura do BITLAIC-Sira, a estrutura municipal do Selucan. A laiva é desenvolvimento, portanto, desenvolvimento físico ou não físico. Ao mesmo tempo, para o bem-estar do povo União, o Sr. Primeiro-Ministro da Ormã-Tanrua orienta o Ministério da Administração Estatal do Rádio Sistema BEMOS na área rurais. O Sr. Primeiro-Ministro foi exemplo da orientação da Bahami sobre o reservatório, o reservatório da FFDT-Liné e da Metinaru. E o Sr. Primeiro-Ministro do Rádio Sistema BEMOS na área rurais, o Sr. Primeiro-Ministro do Rádio Sistema BEMOS na área rurais, e quando está em situação crítica, está bem em FFDT. Então, o Sr. Primeiro-Ministro oriente a mim para a tua área rurais, portanto, não é Из-me, a relação é bem-estar do povo União, portanto, BEMOS. O Sr. Primeiro-Ministro do Rádio Sistema BEMOS na área rurais, o Sr. Primeiro-Ministro do Rádio Sistema BEMOS, Segundo, nós já falamos sobre a habitação, mas a habitação parece que é mais obras públicas, a orientação para obras públicas para belezar, tanto em nível cidade, mas o senhor ministro de obras públicas tem que ser a apartamentos em nível... Mas o senhor primeiro-ministro, o senhor para ensaiar o sistema de habitação e áreas rurais. Ele é uma equipe de vida. O governante me informa que o sistema de habitação para a comunidade e áreas rurais está em um programa de prioridade do Ministério União. Também temos que ter uma necessidade básica para o senhor ministro de obras públicas. A Zinha Lola, Ferdi Soares, GEMEN. E até a próxima, acompanhamos as informações importantes de semana. Muito obrigada pela equipe de serviço para o programa de semana. Desejo um bom domingo e até a próxima semana. Até a próxima. Tchau, tchau.